O Ole, aquele jornal tradicional argentino que tem aquelas famosas capas, hoje eles estão lá chamando o Corinthians, falam assim, o Boca foi eliminado pelo limitado Corinthians. Era o que o Corinthians tinha pra fazer ontem? Foi uma estratégia do Vitor Pereira Cleber, de levar o jogo pros pênaltis e confiar no Cássio? Eu acho que o Corinthians ele fez o que tinha que fazer realmente, eu acho que o Corinthians ele tinha que jogar da forma que jogou, fechadinho o Corinthians não tem qualidade pra jogar de igual pra igual com clubes, por exemplo que ainda estão na Libertadores, no caso do Flamengo, do próprio Palmeiras, do Atlético eu acho que o Corinthians era o que tinha que fazer, e o Boca também, o Boca também se para pra ver, eu vi o jogo o Boca não fez nada demais também, não fez nada pra poder ganhar o jogo do Corinthians, foi um jogo, o meio campo do Boca Júnior totalmente sem criatividade você vê que não tem um cara, um mano a mano pra ir pra cima de um jogador do Corinthians cara, eu não vi nada demais nesse jogo eu acho que qualquer um podia passar, até porque é um futebol bem parecido na real pra mim, o Boca hoje e o Corinthians tá com um futebol bem parecido então agora eu tô ansioso pra ver o Flamengo e o Corinthians porque esse sim, será um jogo diferente, e eu também acho que o Flamengo eu também acho que o Corinthians pode passar do Flamengo tranquilamente, até pela bola que o Flamengo vem jogando nos últimos jogos enfim, então fiquei bem